O Torres Novas veio a Santarém somente com uma derrota e começou melhor o jogo. Aos poucos, o Santarém Basket foi equilibrando o marcador e ao intervalo já vencia por uma diferença de 4 pontos. Nos 3º e 4º períodos, as duas equipas foram-se refusando na dianteira do marcador, mas na reta final do encontro, o Santarém Basket foi implacável e não falhou. Uma boa vitória para a equipa da casa frente a um 5 muito forte e moralizado. Eu acho que o resultado espelha tudo, não é? Nós tínhamos perdido lá com esta equipa na primeira volta por 3 pontos e acho que hoje conseguimos ser claramente mais fortes. Só se manifestou no resultado na 2ª parte, o jogo foi tremendamente equilibrado, esta equipa é uma excelente equipa, bom em 2º lugar, estão à nossa frente em termos de apuramento. Nós estamos à espera de uma escorregadela deles, hoje fizemos-lhes escorregar, vamos ver se no futuro eles nos dão mais qualquer coisa para nós podermos aspirar à 2ª fase, quem sabe, não é? Mas hoje correu muito bem e a equipa foi muito unida e trabalhou bastante. Nós estamos em 3º lugar, os 2º primeiros passam à fase seguinte, uma fase de acesso à 1ª divisão, digamos assim. Neste momento nós temos 2 pontos a menos que esta equipa e 3 pontos a menos que o 1º classificado. Portanto, tudo depende um bocado dos resultados que, entretanto, eles façam. João Sousa, treinador de Torres Novas, reconhece as qualidades da equipa que ocupa o 2º lugar na classificação geral. Contudo, justifica a derrota acima de tudo por algumas falhas no coletivo da sua equipa. Tivemos mal em todos os aspectos, nomeadamente na defesa, não tivemos nada bem e quando assim é complicado. Coletivamente também não tivemos bem, estamos a iniciar esta 2ª volta. Esta 2ª volta, vamos ver como é que vai correr, mas espero que seja melhor que hoje. Hoje não tivemos nada bem e temos uma equipa com muitas possibilidades. Passar à fase seguinte, este é o 2º jogo da 2ª volta e até aí só tínhamos uma derrota. Esta é a 2ª derrota do campeonato. E não vínhamos a contar com ela e se calhar por isso também é que tivemos o dissabor que tivemos por algum relaxe e alguma apatia em termos defensivos e depois também em termos ofensivos. Uma vitória importante para a equipa da casa. De resto, foi também neste fim de semana que as juniors femininas do Santarém Basket revalidaram o título de campeãs, sendo agora pentacampeãs distritais. Fui. Fui.